Nós fizemos as reformas dos pontos de ônibus, lixeiras e lixeirões, início do ano. E agora nós fizemos a aquisição, a compra de novas lixeiras. Porque tem a necessidade, o pessoal pedia, a gente sabe para tentar manter a nossa cidade limpa. Então nós compramos mais 70 lixeiras, 20 lixeirões e 15 pontos de ônibus. Os pontos de ônibus ainda não começaram a ser instalados. Agora no próximo mês já vem. Então já instalamos 60 lixeiras, os lixeirões também já estão finalizando hoje. E aí a gente priorizou todos os pontos públicos, que não tinham, os que não tinham. E também colocamos nas igrejas, todas as igrejas evangélicas, enfim, todas as igrejas nós colocamos também. E os lixeirões no comércio, aquele comércio que tem mais movimentação, os restaurantes, então a gente procurou priorizar eles. E está sendo colocada em toda a cidade. E importante a gente destacar também, né? A compreensão da população justamente para preservar essas lixeiras também é importante. Justamente, né? Então a gente precisa pedir para a população a compreensão de ajudar a preservar. Então, dinheiro público está sendo investido na nossa cidade, para deixar a nossa cidade bonita, né? Porque elas são bonitinhas as lixeiras, né? Tem os adesivos ilustrativos também e que vem dar uma mensagem aí de manter a cidade limpa, organizada e educada também, né? Onde passar, estiver andando, tem um local apropriado de estar colocando todo o lixo. Obrigado. Obrigado.